Três pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre dois veículos em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Uma moto envolvida no acidente pegou fogo e as imagens que circulam nas redes sociais impressionam. Olha lá, olha lá. Hoje todo mundo passa com o celular e faz a imagem e já divulga, né? Olha lá. O Marcos Lessa vem com informações. O que se sabe aí desse acidente, hein, Marcos? Pois é, Nico, como você disse, né? As imagens impressionam, né, quando a gente depara, né, vendo esses vídeos. É o seguinte, esse acidente aconteceu na Avenida Manaí, no bairro Silvio Pereira 2, em Coronel Fabriciano. Segundo a polícia militar, um casal estava em uma motocicleta indo para a unidade de pronto atendimento. O motociclista de 48 anos, ao fazer uma curva, ele perde o controle da direção e bate contra um carro, né? Esse carro branco, que era conduzido por um idoso de 67 anos. Com a queda, a gasolina da moto vazou, o que acabou provocando um incêndio que atingiu esse motociclista. A mulher de 37 anos, Nico, que estava na garupa da moto, também se feriu com fogo, mas não teve, né, tanta gravidade quanto esse motociclista. O casal foi levado para o Hospital Márcio Cunha, aqui no município de Ipatinga. O condutor da moto, em razão da gravidade, ele precisou ser entubado. O motorista do carro teve ferimentos leves e foi levado para a UPA. A motocicleta foi totalmente destruída pelas chamas, conforme a gente pode observar nas imagens, Nico. Eu volto com você. É impressionante, né? O incidente é gravíssimo, né? Gravíssimo, uma pancada. E a imagem é impactante, né? É... Olha! Meu Deus do céu! Ó, continua com o Marcos aqui, vai falar de outro assunto aqui, ó.